Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Vou gravar um Arrume-se Comigo e com a Isabelle, que a gente vai no churrasco. Então, eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreva se é novo, seja muito bem-vindo. O Instagram fica passando aqui pra você que quer me seguir. Para as meninas... Oi! Ela tá aqui, gente, na bacia, tomando um banhozinho. Aí, enquanto ela tá aqui, eu deixei o condicionador no cabelo dela, porque o cabelo fica mais molinho, né? Olha que coisinha mais linda, gente! Vamos lá trocar essa princesa. Eu sou meu bebê. Ah, eu vou ser bebezinho da mãe. Ah, eu sou bebê. Bom, gente, ó, eu vou levar ela com essa blusinha e uma calça, né? Porque tá um pouquinho fresco. Aí, eu vou levar uma blusinha de frio na bolsa, aí eu vou colocar esse lacinho nela, e ela vai com esse tênizinho. Eu vou desembarassar o cabelo dela primeiro, antes de colocar a blusinha. Aí, eu tô usando esse creminho aqui, gente, ó. Que é pra pentear a tralala. Ele é bem cheirosinho. Vou passar um perfuminho pra ficar muito cheiroso. Esse daqui, gente, da Moranguinho, ó. Pensa no perfuminho cheiroso. Letting go, yeah, it isn't easy Too hard, slowly breaking Living the highs and lows I'm keeping busy Don't know if we're worth saving Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Ô, meninas, olha o meu cabelo, olha o lacinho aqui. A mãe me arrumou aqui, ó. E pra cima aqui, ó. Essa calça aqui, essa blusinha. E esse têniz aqui, ó. Olha só, gente, como a Isabelle tá. Já tá pronta de tênizinho, calça, blusinha. Que isso? Olha aqui pra mamãe mostrar o cabelinho. Eu marrei o cabelinho dela assim, ó. Faz muito tempo que eu não marrava assim. Ficou bonitinho. Vai ficar mais bonitinho quando dá uma secadinha o cabelinho. Tá bem molhado, né? E é assim que ela vai, gente. Agora, gente, eu vou tomar um banho pra me trocar também. Eu vou de calça, ó. Essa calça aqui. Eu também vou de calça. E vou com essa blusinha, que ela tem uma amarração embaixo, ó. Assim. Essa aqui é a roupa que eu vou. Essa aqui é a roupa que eu vou. Gente, essa é a roupa que eu vou, ó. Uma calça escura e a blusinha é preta. Ela tem uma amarração aqui na frente. Eu resolvi mostrar assim porque no espelho não dá, né? Porque a roupa é toda escura. Mas, enfim, esse é o meu look. Fala. Ela quer mostrar o look dela também, meninas, que eu mostrei. Fala. Gente, olha aqui que a calça acabou. Uhum. A blusinha verde sai. Então, eu tenho aqui. Fala, olha o meu cabelinho. Manda beijo. Meu laço. Manda beijo. Olha só, a gente coloquei uma sandalinha, ó. Bem baixinha. Bonitinho, olha só. Vamos dar uma ajeitada nesse rosto. Vou fazer o básico mesmo que eu gosto. Aí vou passar uma chapinha mais assim por cima, ó. O cabelo tá brilhoso, molinho, que eu lavei. Ontem, né? Acho que foi ontem. Que eu lavei. Como vocês viram, eu já lavei o rosto, né? Daí agora eu vou contornar a sombrancelha. E na boca eu vou passar um pintente mesmo, só pra dar uma cor assim. Que nem de batom eu não gosto mais. Isso é o básico aqui, sabe? O básico mesmo. O básico mesmo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto